E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Romário, galera, aqui no canal eu vou trazer mais um vídeo aqui pra vocês E bom rapaziada, antes de iniciar esse vídeo eu queria falar pra vocês que a gente vai jogar com uma CFG Essa CFG é a CFG do Honda, antes de tudo a gente vai tá dando algumas conferidas aqui Uma coisa que eu gosto de fazer, rapaziada, antes de iniciar qualquer gameplay minha ou qualquer fazer qualquer coisa Eu gosto de tirar as binds, né mano? Porque tipo assim, ué, tem muita gente que é doido, véi Desculpa a palavra, é doido, mas usa umas binds, mano, que não faz sentido usar, tá ligado? Vamos dar uma conferida em alguns comandos que tem aqui nessa CFG pra ver se ela tá tudo certinha Ela tem muitos comandos, tá galera? Tem um negócio de gama, tá, beleza? Net Graphics também, bastante do jeito que é configurado o Net Graphics Tem também comandos que aumentam FPS, que ó, Rgloss, tá vendo? Draw 3 FPS pra ter rastro da bala, se você quiser que aumente o FPS, coloca 0 um pouquinho E quando você tá atirando, dá o rastro da bala, né? Aí se você atirar demais, pode ser que dá umas largadas também A sensibilidade, eu vou trocar aqui, a minha é 1.95 mais ou menos, entendeu? Sensibilidade que ele já coloca aqui já É, tem um volume também O volume é muito importante a gente olhar Porque toda vez que você abrir o CS, ele vai modificar, tá? Deixa eu ver se eu acho o volume aqui Com certeza, se ele põe em isso, ele deve pôr essas coisas Que ó, viu, é modo recolho 0 pra não dar recolho Pré-pós, mano, tem muitos comandos interessantes nessa CFG, galera Eu vou deixar ela pra vocês na descrição Quando a gente bater, é... 150 likes, vai E eu vou tentar fazer um sorteio pra vocês Será que vocês tão merecendo um sorteio? Deixa o like aí pra nós, rapaziada Deixa o like, eu vou salvar aqui Rapaziada, se a gente bater a meta aí, ó De, deixa eu ver quantos likes 150 likes, que é a meta pra liberar a CFG Eu vou tá fazendo sorteio dessa famas aqui Muito sinistra, mano Ela é diferenciada, tá ligado? E pra participar é muito simples É só você deixar o like no vídeo, tá ligado? Assistir esse vídeo até o final Assistindo esse vídeo até o final Você comenta algo que você viu no meio do vídeo Ou no final do vídeo, você que sabe Junto com o número de 1 a 150, beleza? Então deixa o like, se inscreva no canal, tudo certinho E participe e acompanhe esse vídeo que tá muito top Quero ver vocês até no final, demorou? Ô doireira, vim passar aqui rapidão Só pra avisar pros senhores, mano Que tá tendo sorteio de uma clássica, rapaziada Do CSGO.net Cada vez que você deposita É uma entrada lá no site, demorou, velho? Então por isso que eu tô falando pra vocês Pra vocês ir lá, depois você depositar 10 dólares Você tem 10 entradas E não tem muita gente participando, mano Então você tem muita chance Essa faca vai ser sorteada lá pro dia 7 ao dia 10, tá? Então você tem bastante tempo ainda pra você ir lá Depositar, você pode depositar via Skin, Paypal Qualquer coisa que você quiser depositar Você consegue depositar, demorou? Confere a faca aí, tamo junto Vamos lá pro vídeo Assiste esse vídeo até o final, demorou? Deixa o like aí, mano Você deixou o like? Tá safe, então Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Vou pegar um adigo aqui Eu gostei da CFG então, rapaziada Até então Só não gosto dessa Bind Zayda Que os caras colocam, velho Vou deixar pra vocês só os configs Mano, a gente tem que bater nesse vídeo 150 likes, tá, rapaziada? Então drop o like pro DNA aí Vou deixar as configurações Só de negócio pra vocês Porque, pelo amor de Deus, velho O cara não Não tem essa Janela Tá de scout mesmo É uma impressão minha Peguei um Boa O cara tava aí, velho Acho que tava ele, não? Ah Nossa, mano O cara me mata Ai, meu Deus do céu Eu ia subir no negócio O cara me mata, velho Na moral, velho Na moral que o cara me matou, velho Ah, não Agora ficou bom, galera Consegui alterar aqui Algumas configurações Tá Faz passagem, então, velho Agora só no Ah, gostei até, velho Gostei de deixar essa baide assim, velho É porque, tipo assim A maioria das CFG Elas tem já um padrão, né, mano De onde? Ah, janela, velho Mentira O cara tava lá na janela Escondida Nossa Janela É brincadeira do meu time Certeza que é O cara fez a boa da janela O cara fez a boa da janela Matou geral, velho Peguei o CP Ah Tinei Liga, liga aí, ó Nossa Plantou tá bom, velho Não, velho Era pra mão que eu ia ficar Ah, não Vem aí, amiga Para Vem aí, vem aí Toda hora Toda hora Alguém passa na frente Da minha mira, velho Caraca, mano Toda hora Não, o cachorro é horrível, velho Ele joga só No CT, velho Nem vai, nem vai, nem vai Nem vai Nem vai Levanta Tira a janela De liga Ai, janela, velho Olha que cone, cara Meu Deus do céu, velho Como é que joga assim, mano Pega o cara passando Ah, Deus Deixou entrar, velho Olha esse Boa Pode até qualquer lugar, tá Tá olhando Olha o tapete, ô Boa Caraca, que bosta Tom, 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 tom O Roit, ele é mestre para dar PK, velho O cara sempre pica a liga, velho Mas tem que defecar nos outros Ai, meu Deus, quase que eu morro no fogo, velho Vou dar a conclusão para vocês desses FG no final, velho O cara já defecou um ali na smoke, não foi? Não vi Assertou alguém no meio da smoke ali Ah, tô certeza de falar, né, mano? É, é Fazer passagem aí Fazer passagem aí Já fiz já Ah, então beleza Esse cara parece ser uma patente mais inferior, velho Liguei aqui Já veio a C4, já veio a C4 Tem os, né, para não acreditar, né Tem os Peguei o meu já O meu já veio Caverna, caverna entrando Palácio Palácio tem um, tá Olha a liga aí, velho Tem palácio Caverna muito meado, 80 Palácio e caverna? Não, que vacilo, velho Fogo Fogo da mãe, velho Ai 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 Vai, vou puxar uma diga e uma granada Faz um eco aí, vai Faz um eco aí, ó Jamais Jamais está perdido, irmão Quem falou que está perdido aqui, parceiro? Ah, eu fiquei cego, velho Porra Nem dá QHE, velho É lá, tá, velho Toma Deve ter brilhado demais Caverna aí, velho Falasse Oh, cara Tô errado Gernade Tá na liga velho Não Ah não velho, era minha kill, saiba asado, cara Nossa velho, que que tá, mano, que que esse cara Nada, eu não achei que ele ia picar não, velho O cara tomou uma mirita forte aí Taberna Falácio, mano, ajude, não fica trocando o meio não, velho Ô mano, foi Fica a caverna Falácio, falácio, gás, ajuda Eu tô fugido de vida, hein, gás Olha a caverna aí, velho Mas não deixa abrir não, velho Opa, coisa que tem, é eu Correio, como que tá na baby Ele tá no Moscow Acho que não, acho que eu tô lá O cara não sei ter aqui, velho Ah, Moscow Moscow Olha o papo do cara, velho Nossa Porra, essa cauda do Moscow foi excelente, velho Foi excelente essa cauda do Moscow Pegou Pegou o carroz Ato Palácio É, é os dois aves, pá Plantando Fire Bom Boa 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 Dando bom Dando bom Direto do bom No nioba lá, sentido nioba Boa, chama Cara Boa